Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje e hoje nós vamos falar de sete mentiras que já te contaram sobre a cirurgia bariátrica. E aí, estão prontos para saber o que que é mentira, o que que não é? Então vamos lá. O primeiro tópico de hoje é provoca câncer. Muitas pessoas vêm perguntar e saiu esse mito em algum lugar aí na internet que eu não sei onde, que quem passa por cirurgia bariátrica acaba tendo câncer, uma maior probabilidade de ter câncer. Isso não foi comprovado em nenhum dos estudos que saíram até hoje, tá certo? A maior probabilidade de ter câncer. E isso advém de algumas hipóteses de pacientes que passaram por uma cirurgia parecida com a bariátrica, que é a retirada do estômago e o desvio do trânsito intestinal, por conta de alguma doença outra qualquer. E aí, esses pacientes tinham maior chance, sim, de ter câncer depois da cirurgia. Porém, entretanto, para as cirurgias da obesidade, as cirurgias bariátricas, isso não é verdade. Então, isso é um mito, é uma mentira. Outra coisa que falam muito, ah, para que você vai fazer bariátrica? Essa é a número dois. Para que você vai fazer bariátrica? Bariátrica acaba com a saúde de quem faz. Outra mentira bastante indevida. Por que muitos acham isso? Por que muitos supõem isso? Por que o paciente, ele tem uma perda de peso enorme no espaço de curto pequeno. Ele vai emagrecer rapidamente e vai ficar com flacidez pelo corpo inteiro. Inclusive, face, abdômen, perna, braço. E aí, traz aquele aspecto de um paciente que não está saudável. E muitos acham que isso se torna verdade, mas não é que o paciente não está saudável. Se ele está em acompanhamento adequado, se ele está fazendo o uso das vitaminas certas, se alimentando direito, ele está saudável apesar dessa aparência. E essa aparência vem principalmente por conta da flacidez na pele. E o que a gente pode fazer para diminuir essa sensação e essa flacidez? A gente pode fazer o seguinte, praticar atividade física. Principalmente a musculação, que ela protege a camada muscular. Ela resguarda a camada muscular. E isso traz uma repercussão na melhora da flacidez. Óbvio, tem muita flacidez que não dá. A pele, se ela estiver muito flácida, não haja músculo que ocupe esse lugar. Que vá trazer um aspecto de não flácido. Mas, ele ajuda. A terceira coisa, também está inclusa juntamente nesse quesito. Que é, muitos falam que preferem o paciente. Chegam para o paciente e falam, Nossa, você emagreceu muito. Eu preferia você gordinho, hein? Está muito feio agora. Muitos chegam para o paciente falando isso. Não é a realidade, né gente? Vamos combinar. Primeiro, que não dá para falar que prefere o paciente que é gordinho. A pessoa não fica feia por conta da cirurgia, por emagrecer demais. Ela vai recuperando as suas características. Vai recuperando a tua pele com o passar do tempo. E essa flacidez vai diminuindo. Não dá para julgar e colocar num barco que a pessoa ficou feia, que prefere ela gordinha. Gordinha, ela não era saudável. Gordinha, ela não tinha saúde nenhuma. E agora, magra, no peso certo, ela tem saúde de novo. E, ela não ficou feia. Principalmente, para ela mesmo. Ela vê o quanto ela melhorou na frente do espelho. Ela vê a autoestima dela aumentar com a perda de peso. Então, não fale para nenhum paciente que vá passar por bariátrica. O que passou, que ele ficou feio depois de perder peso. Isso não é realidade. Não é mesmo. Outra mentira descarada. Vamos lá. A cirurgia bariátrica deixa careca. Todo mundo que faz fica careca. Mentira. Só olhar para mim. Olha isso aqui, eu estou careca. Olha o tanto de cabelo. Não fica careca. Óbvio, que com a perda rápida de peso, isso estimula o nosso corpo. E acaba fazendo com que a gente perca muito cabelo. Todos os pós-bariátricos têm uma perda importante de cabelo. Só que a bariátrica não deixa ninguém careca. Mais uma vez. Se cuidando, se alimentando direito, tomando as vitaminas certas, fazendo os acompanhamentos adequados, tem como diminuir essa queda de cabelo. Tem como diminuir a queda de cabelo. Tanto é que não é todo paciente que perde muito cabelo. Eu mesmo, quando fiz, perdi. Ainda perco um pouco, mas é só dar uma olhada. Aqui tem cabelo demais na conta. Tá certo? Então, essa também foi mais uma mentira que contam aí para vocês, para desestimular aquilo que vocês procuram. Tá ok? Cirurgia bariátrica não dá para reverter. Esta é outra mentira importantíssima. Por que que dá para reverter? E por que que alguns acabam tendo que reverter? Tem alguns pacientes que acabam perdendo peso demasiadamente. Ou então, eles acabam entrando num processo de... Um processo mais por falta de acompanhamento psicológico. E acabam entrando numa síndrome anorexígena. Ou seja, acaba desenvolvendo a anorexia. Ou seja, prestem bem atenção. Antes ele era ansioso, descontava tudo na comida. Hoje, tem medo de perder peso, tem medo de ganhar peso. E não come nada. E aí, o paciente definha. E aí, junto com a psicologia, a gente traz esse paciente para o mundo de volta. Reverte essa cirurgia para que ele tenha um peso normal novamente. Tá certo? É raro de acontecer. É raro da gente reverter. Mas é bem possível que a gente consiga, sim, reverter uma cirurgia bariátrica. Isso a depender da técnica também. Tá certo? Outra história, outra conversa fiada que contam para todos vocês. Cirurgia bariátrica. Cuidado. Eu já vi paciente. Eu já vi. Chegam para vocês e falam. Eu já vi gente morrer na mesa na cirurgia bariátrica. Eu já vi gente morrer de embolia depois da cirurgia bariátrica. Não faça. Cuidado. Isso mata. Mentira. Se tiver todo o pré-operatório bem feito. Se tiver todo o acompanhamento cardiológico, nutricional, com o cirurgião e com o endócrino, as chances de complicações pós-operatórias são pequenas. Isso não quer dizer que elas não existam, mas são pequenas. Mas a cirurgia não mata ninguém. Também, tendo todo o acompanhamento certinho, tudo bonitinho, a chance de acontecer uma embolia é bem baixa. Então, até porque a gente toma algumas medidas também durante o ato cirúrgico. Coloca a meia elástica, a bomba pneumática para poder massagear a panturrilha e evitar a trombose. E ainda a gente dá o anticoagulante para o paciente. Então, a chance de isso acontecer não é das grandes. Tá certo? Então, mito. Cirurgia bariátrica não mata. E a última falácia de todas. Essa é para acabar. É o pior tratamento para a obesidade. Mentira. Os últimos estudos mostram que hoje, no mundo, é o tratamento mais eficaz para a obesidade. Com o que dá, de todos os tratamentos que temos até hoje, medicamentosos, a bariátrica é o que dá a maior manutenção de peso perdido em um longo prazo. Muitas medicações ajudam a perder peso. Tirou? Acaba ganhando de novo. Balão? Entrou? Tirou o balão? Ganha peso de novo, muito rápido. Cirurgia bariátrica. Pode ganhar peso? Óbvio que pode. Só que ela mantém esse paciente fora do reganho de peso por um espaço de tempo muito maior que qualquer outro tratamento. Além disso, se o paciente for bem regrado e for bem direitinho, ele consegue manter o peso pela vida inteira no pós-bariátrico. Tá certo? Isso não acontece com as outras. Por quê? É muito inerente à medicação. A medicação entrou, está fazendo efeito, a pessoa não sente fome, a pessoa não come, a pessoa não engorda e emagrece. O balão, a mesma coisa, entrou o balão, faz um componente no estômago aumentando esse espaço e, aliás, diminuindo o espaço, isso entra menos comida, a pessoa tem a ansiedade mais cedo, entra menos comida, não engorda e emagrece. Tira o balão, o estômago volta a ficar do tamanho natural e vai sentir fome de novo com o estômago normal em vários períodos do dia. Tá certo? Então, a cirurgia bariátrica não é a pior. Ela é o melhor hoje tratamento, segundo os estudos, para obesidade, principalmente obesidade mórbida. Tá certo? Então, estão aí sete mitos, sete mentiras que contam para você sobre cirurgia bariátrica, tá bom? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!